Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está vendo mais um vídeo do canal, deixe seu like e comenta o vídeo. Entregador sofre ofensas racistas em condomínio de Valinhos, uma cena repugnante que revolta a sociedade brasileira. E nas redes sociais o assunto desta sexta-feira foi essa ofensa que o entregador sofreu, ofensas racistas, revoltou. E é o assunto mais comentado nas redes sociais. Nas imagens é possível ver que o morador aponta para a própria pele e diz ao motoboy que tem inveja disso daqui. O profissional registrou o boletim de ocorrência. Um entregador que trabalha para aplicativos de serviço de alimentação sofreu agressões verbais e racismo por parte de um morador de condomínio de casas em Valinhos, São Paulo. Um vídeo mostra o momento em que o homem ofende o profissional e diz que ele tem inveja. Isso apontando a própria pele. O profissional registrou o boletim de ocorrência para denúncias e agressões e o crime de racismo. O caso ocorreu no dia 31 de julho e as imagens começaram a circular na internet nesta sexta-feira. Na ocasião, a guarda municipal foi chamada e encaminhou todos para a delegacia de Valinhos. O condomínio fica no bairro Chakra Silvânia. Durante a discussão, o rapaz ainda ofende o entregador o chamando de semi-analfabeto e repete que ele tem inveja da vida das pessoas que moram no condomínio dele e diz que o profissional não tem onde morar e nunca vai ter nada do que estava mencionado no vídeo gravado por um vizinho. Veja o vídeo e comenta! O que é isso? Você sabe o que vai produzir a produtora? Hã? Desempenho clássico? Você trabalha de motorbóis. E daí? E daí? Você trabalha de motorbóis. Você tem que ser sem analfabeto, moleque. Quantos tiros por semana? Quantos tiros por mês? Não importa. Quantos tiros por mês? Juta aí quantos tiros por mês. Dois mil. Ah, três mil mil. O senhor quer ver aqui? Você veio aqui, três mil não? O senhor quer ver aqui? O senhor não tem nenhum de morar, moleque. Claro que tenho. Entendeu? Você tem inveja. Você tem inveja. Eu tenho uma vida fora daqui. Você tem inveja disso aqui, senhor? Para que vocês vão ficar aqui? Você tem inveja. Porque eu não quero que ele faça isso. Eu pedi para ele sair fora, não sai fora. Você tem inveja disso aqui, moleque. Moleque, escuta aqui. Você tem inveja disso aqui, rapaz? Você tem inveja das suas famílias aqui? Eu também posso ter a mesma coisa que o senhor. Eu também posso ter a mesma coisa que o senhor. Eu também posso ter a mesma coisa que o senhor. Você nunca vai ter. O senhor é possível por quê? Porque o seu pai te deu ou porque você trabalhou? Eu já nasceu. Então, você trabalhou? Você trabalhou? Muito bem. O meu também está. Como que você acha o meu nome? Mateus. Está na Bíblia. O seu nome é Mateus? Não vale? Você vai mentir aí. O senhor dá tanto valor. O senhor não está aberto. Nem chegou a ver o aplicativo para ver o nome da pessoa que está vindo na sua casa. Então, o senhor se preocupa com a sua casa. Segundo o motoboy, ele não quis se identificar. E foi a segunda vez que ele foi fazer a entrega na casa. E o rapaz afirmou que, na primeira vez, o homem já havia sido grosseiro porque ele não ter achado o endereço da residência. Na segunda, quando aconteceu as ofensas, assista o profissional que a confusão começou por um problema no interfone do condomínio. A EPTV da Globo foi até o condomínio falar com o dono da casa, mas o porteiro disse que ele não estava. O homem também não atendeu as ligações da reportagem. O caso viralizou nas redes sociais e é um dos assuntos mais comentados do Twitter nesta sexta-feira. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.